E aí rapaziada, tamo aqui novamente pra fazer algumas operações aí, bater um papo No final aí eu vou explicar porque eu dei cada entrada dando noise ou dando gain, tá bom? E aí mano, qual é o papo? O papo é o seguinte Você que tá começando em opções binárias Ou até mesmo você que já tem um tempo, só que ainda não tem resultados Qual é a primeira coisa que a gente faz aí quando conhece esse mundo aqui? A gente entra no YouTube E aí coloca lá como ganhar dinheiro com opções binárias Ou estratégias, né? A gente pesquisa estratégias pra gente tentar seguir aquilo E aí como consequência a gente acaba caindo aí nos canais dessa galera mais influente E aí é onde começa tudo Isso porque essa galera Elas fazem Elas fazem você achar que isso aqui é fácil De certa forma É uma forma de gatilho mental Que elas jogam pra você E aí você começa a acompanhar essas pessoas no Instagram Peraí que eu vou dar uma entrada aqui Calma Vou fazer uma venda aqui, galera Depois no final eu explico porque eu fiz cada entrada Então, você começa a acompanhar essas galeras aí no Instagram E eles começam a postar fotos de carro Começam a postar fotos de dinheiro Das suas operações E você começa a se questionar Porque você não tem resultado E aí essas pessoas fazem Fazem você achar Que elas têm A solução Para os seus problemas E aí cada vez mais Elas vão jogando gatilhos mentais Atrapalhando no seu desenvolvimento Então o conselho que eu dou, galera É vocês pararem de acompanhar Essas pessoas que postam Muita Muita Postam muito Muita caristia, né? O que é caristia? Caristia é aquela pessoa que posta muita coisa E no final não tá mostrando nada Então Se você tá acompanhando alguém Que posta muita foto do carro Que posta muita foto Com dinheiro Não sei o que Não sei o que lá Mano Corre dessas pessoas Você tem que acompanhar Aquelas pessoas que realmente Compartilham conhecimento Que compartilham vídeos das suas operações Mostrando a sua metodologia operacional Certo? É Calma aí Deixa eu ver aqui Acho que eu vou fazer uma venda aqui Calma aí, galera É Galera, então Você tem que acompanhar esse tipo de pessoa Que compartilham conhecimento Que Que compartilham vídeos das suas operações Mostrando ali a sua metodologia operacional E não aquelas pessoas que Estão compartilhando muita foto de carro Muita forma Muita coisa assim Pra fazer você Porque fica na cara, né, galera Se você abrir o É Começar Parar pra observar Você vê que realmente não faz sentido O que é que essa galera Calma Ahn Deixa eu fazer uma venda aqui Galera, eu vou pegar uma venda aqui Então Essa galera aí Ela se preocupa em que, galera? Se preocupa em Em fazer Em comprar você, né Tentar fazer você acreditar Que aquilo ali é fácil E aí começa a passar falta no carrão Né Mostrando dinheiro Mostrando seus resultados nos status E tudo mais E aí Conteúdo que é bonada Né Ah, mas você tá falando que É errado vender conhecimento Não, galera Não é isso, né Como eu já falei Não é isso O problema é que eles fazem A maioria fazem Você achar que isso aqui é fácil Né E aí você acaba caindo nisso A maioria cai nisso Como prova É só você entrar no YouTube E no canal Dessa galera mais influente Você vê que os vídeos de um cara Falando Estratégia 2021 Estratégia não sei o que lá Tem milhares de visualizações Aí você vai ver Vai ver o vídeo lá Do cara que tá compartilhando conhecimento Né O cara que tá Fazendo um vídeo top Compartilhando conhecimento E tudo mais Tem poucas visualizações Não chega nem metade Eu vou pegar uma entrada aqui Vou pegar outra aqui Você vê que o que eu tô falando Realmente faz sentido Né E tudo isso acontece Galera Lá no início É quando a gente começa Entra aqui no YouTube Coloca e a gente acaba Como consequência Caindo aí Né Devido ao algoritmo No YouTube Enviar em primeiro lugar Né Os maiores ali Que tem mais inscritos Que tem mais visualizações Então essa galera Que tá iniciando Quando eu ver no YouTube Acaba caindo aí No canal Dessa galera aí Certo? Então o que eu recomendo Galera É vocês começarem A acompanhar Pessoas que realmente Estão ali Compartilhando conhecimento Pessoas que realmente Têm algo pra oferecer E corram dessas pessoas aí Que Que estão aí né Postando muita foto de carro E tudo mais Porque vocês não vão ganhar nada Com essa pessoa galera Então aqui galera Como vocês podem observar aqui Essa região aqui Que eu tô marcando É uma região É uma região não Na verdade É uma zona De vendedores Né Dentro aí Então quando o preço Ele chega aqui Ele vai ter uma pressão De venda Certo? E aí É um ponto Onde o preço pode reverter Agora eu acho que Eu vou explicar As minhas As minhas entradas O porquê Eu fiz cada entrada Então aqui O que a gente pode observar A gente tinha uma A gente pode observar aqui O preço Ele tava fazendo Topos e fundos Menores que os anteriores Certo? E E aí Quando O preço Sempre que o preço Chegava nessa região Ele tinha reversão Certo? Ele tava numa LTB Linha tendência De baixa E aqui nessas regiões E aqui nessas regiões A gente tinha pressão De venda Certo? Esse foi o gatilho Da minha entrada Nessa outra aqui A gente A gente tava com um momento A gente tava com um momento aí de baixa E o preço aqui A gente pode observar que lateralizou Ele teve uma lateralização Então aqui nessas regiões Aqui nessas regiões E... Calma Aqui assim mais ou menos Ele tava lateralizado E mano, quando chegou nesse ponto aqui Como ele tava lateralizado Ele podia Ele podia... Calma Ele podia muito bem estourar pra cima Ou estourar pra baixo A probabilidade aqui galera É de estourar pra baixo Por quê? Porque a tendência anterior Tava de baixo E aí Eu fiz essa venda aqui Porque aqui a gente Não vai contra a tendência Muitas pessoas aqui Se tivesse uma região aqui atrás Iam fazer uma compra aí Só que fiz uma venda Porque eu tava indo A favor da tendência Beleza galera E a gente teve aqui ó Ninguém Tá bom? E aí a terceira operação Eu tava vendo aqui Que o preço acabou de romper Tinha acabado de romper aqui ó Essa... LTB Rompou com muita força E entrou em um momento de alta E aí eu vi que A próxima região de reversão Dos dois vendedores Eram lá em cima né E eles tinham acabado de romper Essa região aqui Que era de venda Eles romperam com força E a próxima região Era lá em cima Por isso que eu fiz essa compra Essa... Essa compra E aí a gente teve um gain Tá bom? Deixa eu ver se a gente pode encontrar Outra coisa aqui Deixa eu ver se tem outra entrada aqui Então galera É isso Se vocês gostaram ainda desse vídeo Se inscrevam aí no canal Tô aqui galera Pra compartilhar Conhecimento Pra mostrar realmente Resultado Tamo aí com o nosso Instagram aqui Tá beleza? Nosso Instagram aqui Onde a gente compartilhar Esse tipo de conhecimento aqui né A minha metodologia operacional Que é diferente aí Da maioria Do que essas pessoas postam aí no YouTube Tá bem? Então é isso galera Tá bom? Claro Tá bom Tá bom